Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não pode ficar triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Bora, bora pra você assinar gotoso pro Skyline, rapaziada. Bora lá, bora lá. Que isso, Sadi? Abri tua live aqui, tu tá... Tu sou um gatinho, né? Eu sou assim, eu nasci assim, cara. Tá no tema de mim, Skyline, ao vivo. Skyline, menino. Que isso, cara. Seu tanadinho, ao vivo. Joguei e falou, e aí, Vitor? Ó, ó, que... Ó, 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 ó. Eita, chegou a seleção. Corre, linha do céu, corre. Corre pra cima deles, né? O que a gente não tem ré, irmão? Ó, Natália, ó, coloquei aqui cocô nela. Pua. O que é que o boneco é bom, mano? Socorro, gente, socorro. A vida é um jogo sem joystick. Opa. Opa. E Skyline era a Selena da passada? Como assim a Selena da passada? Teve Selena. Teve Selena na passada? Caraca. Eu acho que o Uranus foi feito pra fazer a Selva mesmo, porque o bicho aqui... Ele farm e tanca, velho. Mas ele farm e tanca muito rápido. Também a mana que ele gasta, velho. Sem blue, isso aqui não precisa jogar com isso aqui, não. Tá maluco. Corro psicológico. Tá tudo do mais incrível. É nois, mano. Falou valeu aí, viu, mano? Por ter colado aí. Mal morar, velho. Deus te guarde e esqueça onde, mano. Cadê? Cadê isso aqui? Kirst. Tem que colocar uns cocôzinhos na moita, porque essa é a Natalya, velho. Onde que é? Eu já vou lá ver o grupo, o que esse povo fez. Se você me fala, Saiz, pra eu botar lá. Beleza, é. O Búfalo tá mostrando onde ele vai doar também. Eu acho que vai todo mundo na mesma, pô. É, esse aqui é o bom, né? É. Que legal. Ah, Natalya aqui, ó. Não que é fácil fabricar papel? Ó, revelei, revelei. Que isso, eles são, pô. Hoje eu aprendi que não existe só a Natalya no jogo. Temos aí, Granja. Ai, ei, ei, ei. É, meu, Sky, qual é a sensação de usar outra coisa que não seja a Natalya, velho? Descobriu que existe luz no mundo? Mas o Granja em si, eu gostei, tá, pô? O Granja em si é legal, velho. Faltou o que? Faltou o que? Faltou uma Legend Disney pra mim. É, cara. Quer me dar não? Ah, claro, pô. Pode deixar, quando a Muto voltar me dá diamante de forma normal. Não dorme nunca. Nossa, eu tô acordado há muito tempo. Mas aí eu só vou turver. Ah, vou madrugada inteira aqui ainda. Eita! Vai fazer um tempinho ainda de live. Meu celular travou, cara. Eita! Que isso? Que isso, Bangas aí não, velho. Você tá tomando olé, Skyline. Calma, Skyline! Calma, Skyline! Mas essa ult durando faz o que, mano? Meio que você fica mais rápido, tira todos os debuffs, você não toma lentidão. A ult dos longos melhorar, velho. Algo assim. Também você ganha mais energia de vida, né? Isso, é, porque você taca mais rápido. Só a passiva, toda vez que você apanhar, Você vai ver que vai ter uma passivinha ali embaixo. Quando pegar 20, vai aumentar a sua regeneração de vida. Entendeu? Mais ou menos isso aqui. Deus mais. Obrigado. Vem, cara. Vai secar no jogo. Vai no Shadow Aris. Eu vou Bundesator. Que jogo a verdade? Tá, e você gosta também de jogar de Rerity? Ah, gosto. Rerity eu gosto muito, velho. Terminando a live aqui, Como eu utilizo Rerityzinho. Não sei se você tava assistindo a live recentemente. Joguei 44 jogos de Rerity, né? cara eu acho mais ou menos isso essa season ganadinha tá legal assim ó tá gostei assim agora tá forte e vou usar mais vezes terminando aqui essa partida aqui vou trocar o título da live direitinho mandaram aqui ó pouco ver o skyline aprender a jogar de outros heróis assim na marra né forçado baníram né baníram o povo de paz e respeito e as sensações cara de ver a galera tipo banindo seu man assim e se sente respeitado tem duas sensações vou falar para você é a maioria eu me sinto respeitado quando é inscrito quando é o ziki quando ela sabe agora conhecendo rielo como eu conheci lá no comecinho alguns específicos não todos a maioria era na não era na intenção de respeito era na maldade do desmerecimento de só sabiom e só boni e entendeu Jesus era um pouquinho não era no respeito é para tentar tipo prejudicar o cara era era mas hoje em dia tem aos poucos poucos a maioria tá sendo no um bom respeito mesmo a grande grande maioria para você que joga assim você deveria colocar dele aí mano porque sua live é instantâneo mana você não te prejudica um pouco não ou prejudica um monte velho sei lá mas eu tenho medo de atrar sei lá atrapalhar é porque vem falando não porque vem falando o pessoal que vai saber que só vai saber que ele vai estar com o dele e o pessoal que joga com você na calça e posso assistir a live tá ligado e eu tô acabando de uns 10 segundos é por aí por aí nossa aqui é o de zinha chata velho Vai comer esse Red aqui, velho? Pode pegar, pode pegar. É verdade que, partida do Imortal ou Antiflore, a rotação é diferente pra quem joga nos outros... Hã? Nos outros deles? Eu acho que quer dizer que eu tuelo, tipo, a diferença. Ah, tem diferença pra quem joga Sol e quem joga no Glória Mítica, Imortal, a rotação? Ah, eu vi um vídeo falando sobre isso, sobre... Eu tava explicando sobre como realmente... Eu fiz um vídeo uma vez, faz tantos tempos, que era uma opinião que eu tinha, sobre que... Você, Nielo Baixe, alguém, vamos lá, um Rayello que criou uma Smurf, ele não rotaciona do jeito que rotaciona num elo alto. Porque ele não faz só a função dele e tal. Geralmente, ele pega todo tipo de farm que ele encontrar, mano. Ele faz com os doces dele. Vamos supor, que ele é um cara que tá no elo de off, né? O cara que tá numa Smurf. Ele vai farmar o Blue Red, depois de 5 minutos ele vai farmar a Lame da DC, ele vai farmar a Lame do Mid, ele vai farmar a Lame da XT, não quero nem saber. Ele vai farmar tudo. Ele quer que você se dane. Tá ligado? Se deixarem, beleza. Se não, não precisa trolar também, né? Mas assim, o Tanajango, pega um boneco, sabe, que vai farmar legal, que vai, sabe, carregar o jogo e rouba tudo de farm que tu vê na tua frente, irmão. Você vê que você garante, tá ligado? E se você se garante, pelo amor de Deus, se você sabe minimamente a mecânica do Heróis. Vamos supor, que é um Heavy. Sabe da Dash? Tá legal? Farma. Um Alpha. Um Dyroth. Farma legal e vai pra frente, mas tem que se garantir. É assim que o Raelo faz quando eles estão no Smurf, tá ligado? E funciona muito bem isso. Então, não é morde, pega e vai, mano. Vai pra frente. Essa é a rotação que o Raelo faz quando tá jogando em elo baixo. Asso. Então, se funciona pra eles, porque não vai funcionar pra vocês. Porque eles têm cérebro em vocês? Não! É isso aí, rapaziadinha. Meu Deus, esse gatinho. É... Respondendo a sua pergunta, muda a rotação, porque você... Nada de tutorial do Skyline. Calma aí. Ah! Eu tô zoando. Meu Deus, esse gatinho é muito fofo. Começo a live, que isso? Tamo junto, pô. Eu nasci assim, né? É um dom. Raelo baixo, você tem que fazer o pro-ify. Menadeando. Defender mid, defender top. Salvar a merda da DC. Ser babado de salatinho. Entendeu? Tomar xingão, porque a pessoa morreu. Você tem que fazer tudo, mano. Queria te chamar, se é bom na trio. Chamar pra jogar de vez em quando. Ver se... Dá um salve, pô. Dá um salve. Vai que cola. Foi mal. Foi mal antes. É... Bora, bora ver. Vai que cola exato, pô. Não dá pra saber, mano. Verdadeira vitória são os amigos. Seu tempo até com a MPR. É, pô. É, pô. É o momento que passa a ver mais na frente do Sky. Ah, para. Nossa, banana master. Zero, dois. Cara, anda. Não, essa é a... A Aninha tá combo. 9x0, velho. Tô orgulhoso, mano. Tem uns... Tem uns homens na Thalia que tá fazendo uma sequência de MVP que eu. Me mandaram lá no grupo um sprint. Tá. Tô aprendendo. Aí tá lá, 7 MVP seguido. Nossa, mano, nem eu... Eu pensei que foi a última vez que eu fiz um 7 MVP seguido. Tá maluco. Cara, se eu pudesse, eu meteria só um herói, tá ligado, véi? Eita, se eu pudesse, eu meteria... Ei, recalma aí, Skylar, que desligança. Mas na true da true, eu viraria um mono-herói, mas como tem que gravar as gameplays, véi, eu tenho que ficar alterando herói. Ó, Itachi, essa é pra saideira, saideira dá, né, pro guru. É, a gente arrecadou. Ai, a Adriane meteu um insecto lindo aqui. Não, na moral, depois dessa eu virei mono-uranos. O urano é tipo um fredrin, véi. Ai, outra coisa. É bom fazer um off-tank em Lubaia, você sabe? É que você é sua front, você é seu dano, você é tudo. O ruim é pra levar a torre. É, pra levar a torre. O que falam é que o jogo de elo alto era diferente de elo baixo. Os tanques e os maus aproveitam muito da moita. E só anda e só rotaciona o rinho. Mas Sky, tem alguém que tem mais partida de natalela do que você no bangas inteiro? No bangas em si, globalmente. No bangas em si, globalmente. Será? Tem gente com mais... Ah, de natalela, irmão, eu vou te mostrar, depois que você quer ver a live, eu tenho na lista o... O... O Johnson que tem a mesma quantidade de partida que eu. O... 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 O que que é vós? O... O que é isso? Ah, pentei salvar. Até agora eu não tinha feito uma pena. Tô indo bem, Sky? Fala que não, vai. Mexa com a moral, moleque. Fala que não. Tá moleca, né? Tá moleca? É. Não fala mal. Tem que mexer com psicológicos. Ah, não, não. Porque assim também, não. Na papo 10, vamos escolachar? Tu tá 12 e 1 e tá perguntando se tá indo bem. É o mesmo papinho de quem tem 80% e pergunta se tá bom. Ah, é, velho. Quer, quer, quer atenção. Quer elogio. Tá querendo elogio. Tá querendo... Tá dengoso, tá dengoso. Você sabe que tá vendo. Tá dengoso. Modéstia. Toda modéstia falsa. Você sabe, não existe modéstia. Essa é a Natalya que tá indo bem. Essa é a Natalya que tá indo bem. Aí, amigas. Meio que não vai... Meio que não vai... Perdeu o jogo. Meu Deus. É, amiga. Tá aí. Isso é pro você, meu sonho. Tô bem, é, merda. Não precisa de mais nada que isso. Tá vendo, você perdi. Nosso turreio foi destruído. Esse que citou... São municípios... ...mais propícios a desastres, de fato. Ah, municípios pequenos, né? Não vou aguentar, não, meu irmão. Não é tão fácil como parece. Tem umas frases que são raras, né? Pô, a primeira vez que eu vejo ele falando isso, em 17, é que tu de jogo, pô. Não é tão fácil quanto parece. Ou eu que tô distraído. Eu acho que é porque nós tá meio que sofrendo um pouco. Vai pegar que a Natália vai me focar agora, né? Eu dei um chatinho, eu dei um recado. E agora eu tenho medo. Tengo, tenho medo, tenho. Ah, Sky, você falou outra língua? O quê? Você falou outra língua? Como você viaja? Ah, outra língua? Isso. Ah, um pouco de inglês. Um pouco de inglês. Ah, quer falar minha? Queria que eu me dê tanta saudade aqui, velho. Oh, lingão, oh, lingão. Ih, rapaz. Ah, Sky. Temos lá em nenhum sonho. É o Savage? É o Savage, eu acredito. Pula, pula que você ganha escudo. Eu tô sem dois, eu tô sem a dois. Não. Tá bom, tentão. Os dois ganharam. É isso. Nós não rende não, filho. Vocês são os verdadeiros heróis. É isso. A verdadeira vitória são os amigos que fazemos no caminho, rapaziada. É isso, gente. Bom. Tanto. Ah, eu acho... We'll be back. We'll be back. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up on breathless. Anxiety's infectious. I feel so defen... Tchau.